Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Caiu na madrugada Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar